Era pouco mais das 8 horas da noite de domingo, data que comemorava o dia dos pais. É possível ver através dessas imagens obtidas com exclusividade o momento exato em que Jean Michel de Souza dispensa os aparelhos celulares de suas vítimas. É que de acordo com a polícia civil, momentos antes ele havia assassinado a esposa, Jaqueline Soares, de 39 anos, e os sogros, Antônio Soares dos Santos, de 62 anos, e Helena Maria Marra dos Santos, de 59 anos. Os corpos foram encontrados na residência da família, localizada em uma área nobre do município de Umarama, no noroeste do Paraná. Preste atenção nas imagens. Às 20 horas e 3 minutos, Jean chega em seu veículo Astra, de cor prata, no cruzamento da Rua Floraí com a Avenida Governador Parigol de Souza. Ele estaciona e fica exatos 16 segundos no interior do carro. Abre a porta, desce do veículo e caminha em direção a um bueiro. Se abaixa e dispensa dois objetos. Depois, retorna para o carro e vai embora. Segundo a polícia, os objetos são dois celulares que pertenciam aos sogros. Os aparelhos foram encontrados e apreendidos no início da semana. Qual seria o motivo do suspeito dar fim aos celulares das vítimas? Essa é uma das perguntas que a polícia tenta esclarecer. Por isso, os aparelhos serão analisados e passarão por perícia. As imagens e os celulares apreendidos farão parte do conjunto de provas que a polícia irá anexar ao inquérito. Dentre os materiais, estão vestígios de sangue encontrados no carro do suspeito e na casa onde morava com a mãe. O delegado responsável pelo caso, Osnildo Carneiro Lemes, disse ainda que pegadas na cena do crime eram compatíveis com o chinelo localizado na casa do suspeito. Uma faca e uma camiseta também foram apreendidas. Jean-Michel de Souza segue preso na cadeia pública de Campo Morão. Ele nega o crime. Legenda Adriana Zanotto